Agora sim Olha o outro para, meu amigo Na sombra, embaixo do viaduto O cara vem ali, não tem a visão dele Dá-lhe uma pancada nele no escuro Falta de iluminação Porra Final verde Para mim O ônibus tem que parar, mano Pode ficar quietinho aí, seu ônibus Está avançando o sinal, né Muito bonito Está filmado o BRT Você avançando o sinal BRT aqui avançando o sinal A gente dá preferência aqui Com o sinal verde para a gente E ele avançando o sinal Ficou registrado aqui Agora vamos nessa Amarelinho Atenção Que terninha do BRT Dar Deixa eu ver que é Eu tô agora Se получается Enlist A gente Senate Doutar A gente ... ... Vamos lá. O cara tem que ser até esse cinto, que esse cinto está fora do lugar, me perturbando, tem que tirar aquele negócio, vai ajustando aos poucos, aos poucos a gente vai ser 5,4. É engraçado, é verdade, meu irmão, se a televisão mostra uma coisa, fica mais fofo, calma mais distante, mas não está distante, o carro está próximo. Praça do Avião, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, Brasil. Aqui à direita temos a Vila da Aeronáutica, aqui a Praça do Avião, e aqui nós estamos entrando, propriamente dito, na Ilha do Governador. Essa área toda aqui, à direita e à esquerda, é a área militar, certo? Aqui à direita é a Vila Militar, à esquerda é o material bélico da Aeronáutica. E aqui à frente, à direita, vem o Hospital do Galeão, Agafag, Hospital da Força Aérea do Galeão, aqui, ó. E logo após o Hospital da Força Aérea do Galeão, vem o CEMAL, Centro de Medicina Aeroespacial, certo? É onde se faz as inspeções de saúde dos pilotos, comissárias, tripulação em geral, aviação civil e militar. Beleza? Aqui, ó, CEMAL. E aí depois o Colégio Newton, não, Newton não, é o Colégio Lemos Cunha. Então, Braga já passou lá na Praça do Tião. Aqui a entrada da ilha, certo? Agora aqui começam realmente os bairros da ilha. Ilha do Governador. Tranquilo. Tranquilaço. Outro quer ficar parado na sombrinha. Cara, você tem que se acostumar aqui, né? Tem que fazer o ajuste do banco perfeito. Tem vários ajustes aqui. Eu vou conseguir, eu vou conseguir fazer o ajuste ideal. Ainda não me encaixei no carro. Isso aí, ainda não, não, ainda não me enquadrei totalmente no carro. Faltando fazer esse ajuste aí. Olha, meu filho, passa logo que eu quero entrar. Muito obrigado pela gentileza. Bora sim. Vamos que vamos. É o Jardim Guanabara. Bairro bom aqui do Governador. Jardim Guanabara. Take two. Vamos pro take three. Take three. Vamos pro take three. Para aqui.